O ponto que eu quero chegar nisso é que o nosso ofício é muito importante. Então você que, por exemplo, se acha amador, porque toca no culto da igreja, é muito importante parar para pensar o quanto que você muda o ambiente para se aproximar de Deus. Como enfrentar e saber lidar com a decepção de um concurso? Sobre o ego do músico? Sobre desenvolvimento pessoal? Nesse papo de hoje, nós falamos sobre isso, sobre empatia, sobre folga técnica, sobre ser professor universitário, sobre ser amador e profissional, e também como foi para ele morar e estudar na Alemanha. Pega papel e caneta que esse episódio está cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas.